Falou, minha alfa Adriano Moura aqui, mais um vídeo pra vocês aí. Eu vou até deixar aí na tela um exemplo de conversa que atrapalha muito aí, que não é essa a forma de você conversar com uma mulher, seja no WhatsApp, no Instagram. E eu vou falar também o erro que tem nessa mensagem, o principal erro. Tem vários erros aí, mas eu vou passar aqui o principal erro, que é a falta de contextualização. Quando eu falo ali que os homens têm que fazer perguntas pras mulheres pra que o assunto renda, não é fazer uma pergunta como se fosse um roteiro ali de entrevista. Ah, qual é o seu trabalho? Onde você gosta de sair? Qual o lugar mais interessante que você já viajou? Não é dessa forma, a mulher percebe que é uma coisa chata, poxa, quem que esse cara pensa que é pra ficar me fazendo esse monte de perguntas e fatalmente ela não vai te responder. Toda pergunta que você precisa, que você tem que fazer aí, ela tem que ser contextualizada com aquele assunto que vocês conversaram anteriormente. Então é uma pergunta sobre uma pergunta. E por exemplo, nesse exemplo aí que eu dei, que eu estou colocando aí na tela, ele faz uma pergunta pra mulher, como que iam dar as coisas, e aí de repente ele já pergunta uma coisa totalmente diferente lá. Ou seja, ele fez ali uma ruptura naquele assunto, e por isso que ele não obteve uma resposta. Então eu vou dar um exemplo aqui, vou dar mais exemplos aqui de formas erradas aí de conversão. O cara de repente está lá, numa festa conversando com uma mulher e tal, enfim, e pergunta a ela sobre o trabalho dela. Ela fala, ah, eu sou enfermeira. Aí de repente ela fala, ah, legal, enfermeira e tal. E aí, você costuma vir sempre nessa balada aqui, onde você gosta de sair? E cara, às vezes ela fala, ah, eu venho sempre aqui, geralmente eu gosto de ir em balada mesmo. Aí o cara, ah, bacana, também gosta de ir em balada. Ele já vai e emenda outra pergunta. Ah, e suas amigas aí, você gosta de sair com elas e tal? E aí começa a ficar uma coisa meio chata, meio roteirista assim, e ninguém gosta. Até a gente que é homem, se a pessoa começa a fazer isso, a gente já fica irritado. Se você está conversando com uma mulher e ela está te perguntando demais, você já começa a ficar meio irritado com ela. Então isso não funciona, pessoal. O importante é você ter uma conversa contextualizada. É uma das coisas que eu ensino lá no módulo de conversa assertiva. Você faz o treinamento, foca nesse módulo, que essa parte aí você vai ficar muito bom em conversar com a mulher, em fazer o assunto render, sem que a mulher não perceba. O objetivo desse módulo é esse. Não é você conversar muito, é você fazer a mulher conversar muito, sem que ela perceba que a conversa está legal para ela. De repente ela começa a falar pelos cotovelos ali. E uma das questões que eu falo muito nesse módulo é sobre essa contextualização. Aqui eu vou dar um exemplo, claro que lá no treinamento tem muito mais exemplos, tem toda a estrutura que você precisa seguir, os conceitos também de conversa assertiva, mas aqui eu vou falar um pouco disso. Então eu vou dar aqui um exemplo importante ali que você pode quebrar isso, não cometer o erro que esse meu cliente cometeu nesse print que eu coloquei para você aí na tela. De repente vocês estão ali conversando e você fala, ah legal, você trabalha em quê? Muitas vezes ao invés de você só perguntar você trabalha em quê? Você pode dar uma leveza na pergunta para que pareça algo mais natural. Um dos grandes pontos fortes de uma conversa é ela parecer natural. E se ela estiver falando, você motiva ela a falar cada vez mais. A menos que ela não goste. De repente ela fala, ah eu odeio o meu trabalho. Aí lógico que você não vai ali continuar falando sobre aquilo. Você pode, por exemplo, falar, ah também eu adoro o meu, mas se você odeia, não vamos falar de trabalho não. Vamos fazer o seguinte, vamos falar aqui de festa. Qualquer tipo de festa que você gosta de ir. E aí você foi esperto e saiu ali do assunto, entrou em outro sem que ela perceba uma ruptura ali na conexão. Então voltando aqui, assunto de trabalho, vocês vão conversar um tempo sobre o trabalho, enfim, aquela coisa. E aí sim, depois que você falou um pouco, você pode ali levemente passar para outro assunto. Porque também você não pode ficar a noite inteira falando do mesmo assunto. De repente você vai falar, olha, muito legal, muito interessante o seu trabalho, mas também não vamos ficar falando de trabalho a noite inteira e tal. Vamos falar agora, o que você acha? Vamos falar de animal de estimação. Aposto que você adora animal de estimação, que você tem um cachorrinho ali, bem delicadinho, bem fofinho, bem branquinho, acertei. Aí vai rolar outro assunto, vocês vão sair de um assunto e ir para outro assunto totalmente diferente. De repente ela fala, não, eu tenho um pitbull. Exemplo, você fala, caramba pitbull e tal. E começa a falar, poxa, sabe que olhando para você não dá para imaginar que você tem um pitbull. Dá para imaginar que você tem um púrdo. E aí muitas vezes ela vai falar, mas por que você acha que eu tenho um púrdo e tal? E aí você inventa uma coisa na sua cabeça lá. Mas o importante, pessoal, é contextualizar as perguntas, fazer que aquela conversa fique interessante. Fale, associe cachorro com a personalidade dela. Ah, sei lá, porque você parece uma mulher que é forte ali, uma mulher muito bem sucedida no trabalho, uma advogada forte, mas ao mesmo tempo uma mulher que gosta de coisas delicadas, enfim. Mas é a sensação que me passou. Ela pode falar, ah, não, eu gosto do pitbull por isso. Ela vai ter que falar por que ela tem um pitbull. Acho que ninguém tem um cachorro por acaso. A gente escolhe uma raça por algum motivo. Então, além de falar de animais de estimação, você está falando sobre a raça do cachorro dela. E ela vai falar, falar, falar. E quando você ali der por si, ela já falou ali um tempão, a conversa foi criada uma conexão, porque ela já falou de coisas íntimas. E quando a mulher fala de coisas íntimas, ela se sente mais conectada a você. E aí o terreno está ali totalmente preparado, totalmente fértil, para você entrar com as técnicas de sedução, que é direcionar a conversa para o envolvimento físico e conseguir beijar ela. Claro que isso, não vou explicar aqui, porque exige muito mais detalhes. Enfim, é uma das coisas que eu ensino no treinamento, que é essa transição de conversa. Você fez o treinamento, vai ter lá para você. Se você ainda não fez por algum motivo, não imagino por que ainda não tenha feito um treinamento tão interessante. Se você acompanha os meus vídeos aqui, você sabe quanto isso vai ser relevante na sua vida, mas por algum motivo você ainda não fez, tem o clique aí embaixo, clica lá, acesse o treinamento, que você vai ter tudo aí que você precisa saber para conversar com uma mulher de uma forma muito mais assertiva. Eu sempre falo, não é só conversar, não é só ficar batendo papo a noite inteira com a mulher. Você pode ficar a noite inteira batendo papo com ela, pode ficar meses conversando no WhatsApp e nunca conseguir transformar aquilo em um encontro ou transformar aquilo em um beijo, sexo, enfim. Não é só conversar, bate papo. Você tem que ter uma conversa acertida, que leve do ponto A ao ponto B, do ponto B ao ponto C. Ou seja, cria conexão, deixa a mulher íntima com você e consegue, através da conversa, criar um clima para que você fatalmente beija aquela mulher. E se você estiver conversando no WhatsApp, que você consiga, através do WhatsApp, fazer ela ter uma vontade de sair com você, conseguir chamar ela para sair. e lá no encontro também você vai começar aplicando as técnicas da conversa assertiva para que a mulher queira ali te beijar no encontro. E também o mais legal aí tem uma conversa também para você esquentar as coisas para ela terminar no seu apartamento ou você conseguir levar ela para o motel. Então isso é conversa assertiva. Essa é a estrutura que você tem que ter. Toda essa estrutura eu explico lá no treinamento. Então é isso, homem alfa. Espero que você aplique aí a dica que eu passei no vídeo. Ela é muito importante aí para que você não repita esses erros aí que recorrentemente os caras cometem ao conversar com mulheres. E se você quiser evoluir muito nessa área de comunicação assertiva, o link do treinamento está aí abaixo desse vídeo. É só você clicar, ir lá para a página, assinar o treinamento e eu vou te esperar aí para a gente ter uma conversa no WhatsApp para que eu possa te orientar em como que você vai tirar o máximo de proveito aí do treinamento. Nós também temos um grupo lá no WhatsApp que você vai gostar muito de participar só de clientes, exclusivo. E no mais, deixa aqui o meu abraço. Dê um like no vídeo, isso ajuda o canal aí a crescer. Vou ficar muito grato. E também se inscreva no canal que é para você ter aí as atualizações semanais dos meus vídeos. Um grande abraço, homem alfa e até a próxima.